Oi gente, aqui é Tereza, Tereza Reads e hoje eu tô aqui pra falar sobre livros que parece que só eu li no Booktube ou que eu não vejo muitos canais literários comentando sobre Bom, eu tive essa ideia, assim, que às vezes a gente se repete falando dos livros e muita gente acha que isso é absurdo porque todo mundo lê os mesmos livros e, ah meu Deus, eu acho que isso é uma coisa muito natural de acontecer no Booktube porque a gente segue as indicações de outros Booktubers e, enfim, os livros acabam se repetindo mesmo porque são bons e, enfim, rola esse burburinho, todo o sentido do Booktube é o hype de você falar sobre os livros que você gosta mas sempre tem aquele um ou outro que só você fala, ninguém mais leu e parece que ele tá esquecido no limbo talvez sejam livros que eu já falei bastante aqui no canal se você me acompanha há bastante tempo, se você vê todos os vídeos talvez você já tenha ouvido falar mas com certeza, ou quase certeza, você não ouviu em vários outros canais além desse aqui porque parece que só eu li então, gente, por favor, pegue essas indicações pra Cristo vai ler porque são livros incríveis que eu quero dividir com vocês a gente tem que conversar sobre eles então, sem mais delongas, vamos aos famosos livros que parece que só eu li o primeiro livro que eu tenho pra falar é Quase Uma Rockstar, do Matthew Quick eu já fiz uma resenha sobre esse livro aqui no canal no velho de 2016 então eu vou deixar aqui no card se você ainda não viu pra você saber o que eu achei melhor não tem spoilers, fiquem tranquilos mas conta a história dessa menina que vai passar por uma coisa muito difícil na vida dela e aí a gente vai entender como ela vai aprender a lidar com isso e mesmo sendo uma pessoa muito positiva como isso vai balançar aí a vida dela é um livro que eu acho que é transformador incrível, maravilhoso Matthew Quick é um autor que algumas pessoas leem mas geralmente é O Lado Bom da Vida ou Perdão, Leonard Peacock e Cosmo Rockstar ficou aí esquecido no meio eu acho que é o melhor livro dele é um dos meus livros preferidos da vida e juro, se uma pessoa desse booktube comentou aqui que leu foi pouco porque parece que só eu li então vamos por favor ler esse livro, gente que ele é incrível, transformador, maravilhoso e necessário o segundo livro que parece que só eu li e talvez tenha uma justificativa pra isso é Nightmares, do Jason Segel esse livro ainda só tem em inglês então eu entendo que tem muita gente que não leia em inglês então não tenha lido mas é um livro infantil juvenil incrível, maravilhoso que eu acho que se você tem a oportunidade de ler em inglês você deve comprar ele agora e ler porque conta a história desse menino que vai descobrir que ele consegue entrar no mundo dos pesadelos que esse mundo dos pesadelos é meio que um mundo real é um livro incrível ele tem muito uma pegada meio Pixar assim, de coisas que a gente passou pela nossa infância que eles conseguem transformar num universo lúdico o Jason Segel é uma pessoa extremamente engraçada então ele sabe escrever o tom desse livro num jeito certo que é ao mesmo tempo intrigante e divertido é um livro que eu realmente acho que todo mundo deveria ler porque é um infantil juvenil muito gracinha e muito legal o terceiro livro que eu tenho pra indicar é o Histórico Infame de Frankie Landon Benz esse livro é da E. Lockhart todo mundo fala sobre mentirosos inclusive eu que é um dos meus preferidos da vida e depois que eu li Mentirosos eu decidi que eu queria ler mais coisas da E. Lockhart e esse é o único outro livro publicado dela aqui no Brasil eu peguei pra ler e eu amei, gente é incrível ele não tem a mesma pegada de Mentirosos é bem diferente mas continua sendo um livro muito incrível é um livro de uma pegada bem feminista cheio de mistério cheio de mulheres empoderadas então é um livro que eu gostei bastante acho que ele é muito divertido acho que ele é muito legal e pouca gente fala sobre ele aqui no Booktube então se você gostou da E. Lockhart e Mentirosos acho que você vai gostar de O Histórico Infame e vale a pena ir dar uma conferida o quarto livro que parece que só eu li é um livro que, gente eu nunca chorei tanto na minha vida lendo um livro que foi A Estrela Que Nunca Vai Se Apagar da Esther Earl esse livro não é uma ficção é um livro biográfico dessa menina Esther Earl ela morreu de câncer e a gente vai acompanhar o diário dela durante esses anos em que ela descobriu a doença também vai acompanhar alguns depoimentos dos amigos, dos pais, dos médicos e como ela conseguiu nesse curto período de tempo transformar a vida de muitas pessoas e encarar a doença de um jeito muito forte muito real é um livro incrível ele meio que inspirou o John Green em escrever A Culpa das Estrelas de uma certa forma, não é verdade? e é um livro que pouca gente comenta talvez por não ser ficção as pessoas tenham um pouco de preguiça mas é um livro incrível muito transformador que eu acho que é muito válido pra nós jovens lermos porque a gente consegue aprender muita coisa com a Esther e vale muito a pena gente, a bateria da câmera acabou então eu tô gravando aqui com o celular perdão se ficar meio estranho mas só falta um livrinho e o final então não ia deixar pra gravar outro dia perdão vamos lá o quinto e último livro que eu tenho pra indicar é The Land of Stories ou A Terra de Histórias do Chris Coffert eu falo muito desse livro aqui nesse canal porque eu acho ele muito necessário ele é um reconto de contos de fadas de um jeito muito, muito criativo muito incrível que vale muito a pena ser lido se você gosta de contos de fada se você gosta de aventuras em contos de venisa eu acho que é um livro muito necessário a série vai ter seis livros o sexto livro tá aí pra sair agora e ela já tem uma boa parte em português então não tem desculpa pra vocês não terem lido é um livro realmente incrível que pouca gente fala e enfim, acho que você não precisa gostar do Chris que foi o Kurt de Glee pra ler esses livros se você gosta de literatura você já vai gostar então fica aí minha dica porque realmente é um livro maravilhoso e eu não quero só eu ter lido ele no mundo pelo amor de Deus bom gente, esse foi o vídeo comenta aqui embaixo qual desses livros vocês já leram ou que livros que parecem que só vocês leram e mais ninguém que sempre tem esses episódios não esqueçam também de curtir o vídeo se vocês gostaram que isso girou bastante na divulgação do canal nem se inscrever se ainda não são inscritos clicando nessa bolinha aqui pra receber essa carinha linda todas as semanas também vou deixar aqui desse lado dois vídeos que você provavelmente não viu mas acho que você vai adorar ver e lembrando que o link pra compra de todos esses livros vão estar aqui no box de descrição junto com todas as minhas redes sociais tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau e desculpa mesmo por esse final tchau tchau